No vídeo de hoje parece que é um vídeo de All Star, mas não, não é. É um vídeo de Pokémon, onde eu vou evoluir todos os personagens aqui que eu tenho na minha conta. Eu tenho aqui alguns personagens que eles podem evoluir e alguns personagens que eu preciso de outros personagens pra evoluir. Por exemplo, o Sasuke aqui, moleque. Eu preciso de três ninjas, né, pra conseguir evoluir ele pro próximo que eu não faço ideia de qual que é a evolução dele. Vai virar o Charizard, eu espero. E eu tenho aqui alguns outros que eu precisava, né, que evoluir, mas não dá. Por exemplo, na verdade não, esse aqui não, eu tenho outro Luffy. Por exemplo, esse Luffy aqui, mano. Eu sei que ele é um personagem até que bom, porém, infelizmente, só tenho dois dele e eu precisava de mais um. Porém, ó, eu tava meio que juntando os personagens aqui pra evoluir pra esse aqui. Mas, infelizmente, eu não consigo pelo fato de eu não ter esse outro Luffy aqui. A não ser que, se eu evoluir esse Luffy aqui... Ah, não, eu precisaria de outro desse aqui também. Porque talvez se eu evoluísse esse Luffy, ele vira ali o Luffy TS e eu poderia ter outro Luffy TS pra evoluir pro Luffy bombadão lá. Musculoso, bodybuild. O Naruto, eu não consigo evoluir ele. É, eu só tenho um e tem que ter três ninjas desse, então... Bé, esse aqui não dá. O Melodias, eu consigo, né. Eu consigo entregar, só preciso ter esse nomo aqui. Só que, será que ele tá lá no Summon? Deixa eu ver. Summon, não, ele não tá no Summon, então... É, não vai dar pra gente conseguir pegar ele. Ao não ser que eu faça uma Store Mode pra conseguir esse Nomu. Porém, eu acho que eu não tô na fase ainda pra conseguir. Tá, essa Fiend aqui, ela tem evolução. Porém, tá, não consigo. Deixa eu ver. Eu sei que esse aqui tem, ó. Esse aqui tem como, moleque? Vamos lá. Evolve... Isso. Upgrade. Vamos lá. E ele virou um morcego, mano. Ganhou um morcego ultra raro. Boa. Boa. Eu acho que é legal, né. O próximo que eu consigo evoluir é... Tá, branca ela aqui, não consigo. E esse Mag aqui, tá, também não dá. Preciso ter dois deles, só tem um. Oh, o Super Cocu. Ah, se eu tivesse dois, eu conseguiria, hein. Caraca, eu tinha dois. Pior que eu tinha antigamente. Eu tinha dois dele, velho. Tá, o Vegetto aqui não tem como. Esse maluco aqui, o Vampire 3. Ah, o Vampire 3 tem. Vai, bora. Ah! E virou um Vampire 4. Calma, pera. E agora, esse Vampire 4 evolui pra... Não tem evolução. Droga, miserável. Pô, isso é legal se o Kuririn tiver essa evolução. Bom, então, o último que falta aqui pra mim conseguir upar, né. Conseguir evoluir para o novo Pokémon é o Sasuke, né. O Kosuke. Então, eu preciso de três personagens ninja pra conseguir desbloquear esse meliante aqui. Então, agora, vamos em busca dos três ninjas renegados perdidos pelos Storm Mode. Vamos pegar esses caidinho de jeito. Pá, entramos aqui. Beleza, partiu, select, entramos, moleque. Vamos pegar esse ninja Lazarento. Agora, eu tô aqui no mundo ninja e, moleque, pra mim conseguir agora pegar os três ninjas na sala de fora vai ser complicado. Então, com o poder e a magia da edição, vamos pro final desse round e vamos ver se eu vou conseguir pegar o ninja Lazarento. Sasuke! Já cheguei aqui no final da Wave e, moleque, essa aqui é a transformação meio que final desse Sasuke aqui, ó. Ele fica com a marca do demônio, o poço e dando um fodão, o cara mais top das galáxias. E vamos ver assim que eu evoluir ele, se ele vai ficar com essa mesma transformação. Eu quero ver quando a gente conseguir evoluir ele pro novo Pokémon. Por que eu tô falando Pokémon, mano? Eu quero ver se ele vai ganhar uma forma diferenciada, moleque. Vamos lá, a boss tá indo de base, porque o boss é fácil, fácil, molezinha. Beleza, foi de base, vamos ver. Vamos ganhar o ninja lá, o ninja Corno. Ah, hein, oi, o ninja Corno, beleza, moleque. Falta agora dois de três. Beleza, rapaziada, tamo aqui mais um round. Último roundinho, coloquei vários Sasuke aqui, mão de peixe humano, tá ligado? E, ó, eu coloquei a maioria aqui, mano. Tá a maioria dos Sasuke mão de peixe aqui. Tá vindo o boss já, moleque, com 5.100 de vida. Vamos ver se o Sasuke mão de peixe humano consegue tancar. Eles tão metendo um Hiraishin aqui, ó. Um choque do trovão. Tô falando que é Pokémon isso aqui, ó lá, os bichos dando choque de trovão. Ó, ih, pior que vai sair mais um pouquinho. Mas pior que, tipo assim, eu coloquei uns a casa ali, porque eu saiba que o Sasuke mão de peixe humano aqui não ia tancar. E eu meti uns a casa lá atrás, mano. Então, ó, ó, vai de base rapidão e play. Morreu. GG, vamos ver. Mais um corninho pra gente. Cadê o corninho do ninja? É... Não era esse. Filha da mãe, não era esse? É, pô, pera, era esse? Não, era o outro. Esse é o nível 2, eu queria o nível 1. Bom, conseguimos aqui, agora falta apenas um, mano. É, eu acabei que eu fiquei distraído porque eu tava vendo a foto da namoração. Quer dizer, é... Foto na internet e acabou que eu não vi quando eu ganhei. Mas falta um, moleque. Falta um. Um! Um corninho pra o Sasuke evoluir para o Raichu. Já é Pikachu, já dá choque de trovão. Uh, moleque! Consegui o último corno! Beleza, cadê o Sasuke? Cadê o Sasuke? Tá aqui o Sasuke, moleque. Perfeito. Agora, bora mega evoluir o Sasuke aqui, moleque. Mano, se bem que ele não vai mudar quase nada, velho. O dano dele vai mudar pra 12. O range dele vai continuar a mesma bosta. É, SPA dele é a mesma bosta. E o Koshik vai custar um pouco mais caro. Tá, mega evolui. Oh, pera aí. Como é que merda que é essa aqui? Ah tá, não pode estar equipado. Beleza, então vamos mega evoluir o outro. Ah tá, tem que desequipar. Beleza, finge que não aconteceu nada. Finge que não aconteceu nada. Olha a equipe, beleza. Vamos lá, então. Sasuke é mega evolução. Ah, agora o Sasuke da Katsuki. Da Katsuki, moleque. Perfeito. Vai combinando comigo aqui, ó. Oh, moleque como é que tá no ombro aqui. Caraca, show de bola, mano. Agora deixa eu ver pra poder mega evoluir ele novamente. Quanto que... Como é que vai ser essa parada? Deixa eu ver. Nossa senhora. Vou precisar pegar um pouco mais de Sasuke. Um ninja cor no nível 1. Ninja cor no nível 3. Ninja cor no cabeludo. Pra poder ter o Sasuke com o Susan. Nossa senhora, não vai ter como não, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo. Mega evoluindo meus pokémons aqui do All-Star, Toy Defense. Oh, o Almagy tá na loja, mano. E tá o Luffy também. Se eu conseguir esse Luffy, eu posso talvez mega evoluir o meu Luffy TS, mano. Hum, será que eu arrisco? Não, não vou arriscar. Eu preciso de um aéreo bom. Eu tô economizando já pra poder pegar um aéreo bom, mano. Enfim, velho. Esse foi o vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Fui.